Salve galera do canal Palpites Sports Galera o vídeo de hoje é um pouco diferente do que eu apresento aqui para vocês O vídeo de hoje é sobre um problema que eu estou me deparando Com o aplicativo do Youtube Studio Esse aplicativo aqui Aqui galera Como vocês estão observando Ele galera, ele apresentou um problema aí Desde o dia 22 de maio Deste 2020 Ele apresentou um problema no qual Eu vou estar demonstrando para vocês nesse vídeo, tá certo? Então eu vou abrir ele aqui para estar mostrando para vocês E acompanharem comigo Entrei já galera no canal Beleza? Com o Youtube Studio E a partir desse vídeo aqui Foi que eu percebi que o problema era no aplicativo Onde eu postei esse vídeo E sempre que eu terminava de postar Eu vinha imediatamente para cá Para o Youtube Studio Para editar E colocar a miniatura Beleza? Aí o cara aperta aqui Nesse lapisinho Aí o que acontece Vou apertar aqui Beleza Abriu Aqui como vocês estão observando O nome salvar Já não está servindo mais para nada Você pode apertar Você pode Qualquer Qualquer configuração que você mexer aqui Ativar Independente do que você fizer aqui Vamos supor Eu quero ativar aqui Essa opção Essa opção E quero ativar essa outra opção Aí eu vou ativar as duas Ok Só que Para salvar galera O nome lá em cima Salvar Ele está totalmente bugado Você pode apertar E ele não está funcionando Não sei por qual motivo O app Ficou assim Espero que eles resolvam logo Esse problema Muita gente aí Eu creio que Não só eu estou passando por esse problema Acredito que várias pessoas também Que trabalham aí com O Youtube E que usam o app Do Youtube Estúdio Também esteja passando Por esse problema Beleza Aqui galera Eu fiquei até um pouco desconfiado Quando o app Ficou dessa forma Que quando eu postei Esse vídeo aqui Do dia 23 Do 5 de 2020 Que eu fui logo para o app Eu até pensei que Era problema Com o meu canal Beleza Que não dava nem Para ativar a moneta Monetização Do vídeo Beleza Aqui ó Estava completamente Tudo desativado Aí Para eu poder Ativar essas opções Eu tive que Usar o Youtube Estúdio No PC Beleza Foi aí Até aí Que eu comprovei Que o problema Era com o aplicativo Beleza Então se você estiver Passando por esse problema Não fique Não fique Com medo De nada Do seu canal Beleza Com medo aí De acontecer Alguma coisa Porque realmente O problema É no aplicativo Do Youtube Estúdio Beleza Você pode entrar No seu canal Pelo PC E pode editar Miniatura Pode ativar A monetização Do seu canal Beleza Pelo PC Então é isso Galera O vídeo Foi esse Né É apenas Uma demonstração De como O aplicativo Do Youtube Estúdio Está Né Espero que eles Arrumem isso Né Que Eu sei que Muita gente Já está acostumada A postar vídeos Né E vir diretamente Para cá Para o Youtube Estúdio E editar O vídeo Da forma que Ele quiser Tá certo Então galera O vídeo de hoje Foi esse Beleza Se você estiver Passando por Esse mesmo Problema Galera Comente aí Abaixo Tá certo Então é isso Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E fui